Para participar da Paz do Cristo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos o canal no Youtube Professor Psíquico Carlos Alves, segue o link abaixo. A nossa meditação diária de hoje fica em Romanos capítulo 8, versículo 13, que diz Glória a Deus, Aleluia! Porque se viver de segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito Santo modificar-te as obras do corpo, vivereis. Aleluia! Paulo salientou a necessidade da guerra contínua contra tudo que tenta limitar a obra de Deus em nossa vida. Glória a Deus, porque o pecado sempre se esforça para reconquistar o seu controle sobre nós. Esse conflito espiritual, embora seja dirigido contra Satanás e todos os espirituais, é antes de tudo contra as paixões e desejos da carne e da natureza humana, aleluia, pecaminosa. Como cristãos, devemos sempre decidir o seguinte, não ceder, aleluia, aos desejos pecaminosos e sim aos ditames da natureza divina, da qual somos participantes, o fato do cristão não pôr um fim às ações pecaminosas do corpo resulta em morte espiritual e perda da herança no reino de Deus. A palavra morrereis, aleluia, significa que um cristão pode passar a vida espiritual para a morte espiritual. Assim, a vida de Deus, aleluia, que recebemos ao nascer de novo, aleluia, pode ser apagada na alma do cristão que se recusou a mortificar-se pelo poder do Espírito Santo, os atos pecaminosos do corpo. Então, nós temos que andar dia após dia em vigilância. Por isso, nós temos que ficar à santidade, morrer para o mundo e viver para Cristo. Quando nós renunciamos às coisas do mundo, nós não temos mais, aleluia, autoridade sobre as nossas ações. Quem nos governa, quem controla o nosso ser, a nossa mente, é Jesus Cristo. Então, tudo que nós, aleluia, fomos ter que fazer, nós temos que orar, pedir direcionamento a Deus. Falar, Senhor, é da Tua vontade que eu faça isso? Botar a Deus em primeiro lugar. Porque muitas vezes nós pecamos e erramos, porque nós tomamos nossas atitudes, aleluia, sem ter direcionamento de Deus. Então, eu queria que nós te recebemos nessa palavra. Busque direcionamento a Deus, aleluia, para que não venha errar. Que o Senhor venha te abençoar nesse dia abundantemente, em nome de Jesus.